Meu nome é Júnior Marcos, tenho 20 anos aí, moro no estado de Alagoas aí, entendeu? Eu sou um cara que nasceu no Nordeste, sou nordestino, entendeu? Frio, meu irmão aqui, velho, nunca vi não, velho, eu vi no Nordeste, velho, tá 16 graus, 16 graus de manhã. Eu gosto muito do Nordeste, por isso que já chama Júnior do Nordeste, né? É, eu acho que desde 2015, eu gosto muito do YouTube, entendeu? Da internet, de tudo, entendeu? Eu assistia o Whindersson Nunes, o Filho Cossiello, assistia vários deles, entendeu? Quando eu era pequeno. Aí eu disse, não, pô, eu tenho que começar a gravar vídeo aí, velho, começar a fazer loucura, fazer um monte de bagulho aí, entendeu? Aí eu criei um canal chamado Júnior Vlogs, que era o Júnior Vlogs, e eu perdi esse canal, com as diretrizes atorais, todo um monte de coisa aí, entendeu? Galera, que é hoje, novamente, com mais um vídeo pra vocês, e hoje, eu não tenho título na capa aí, uma trollagem aí com o meu pai aí, mas... Véi, eu entrei no YouTube só pra brincar, entendeu? Pra postar vídeo, pra... fazer aquelas brincadeiras lá, como... Oxi... Aquelas brincadeiras lá que o Júnior do Cossiello fazia, que o Educoff fazia, fazia um monte de coisa aí. Eu queria ser igual a eles, entendeu? Mas eu não me encaixei muito num patamar deles. Eu, pra mim, era pra... Eu chegar num patamar diferente, entendeu? Mas na zoeira, vários vídeos diferenciados, entendeu? Tu joga na garrafa, tem que enfiar, entendeu? Com o olho vendado, entendeu, pessoal? Com o olho vendado aí, tá? Se a vida te derrubar, derrube ela. Desafio de travessão, é um monte de bagulho, entendeu? E eu comecei a gravar, a editar, minhas edições eram uma bosta. Até hoje é, né? Mas, me deu uma melhorada. Coloca na cadeira aqui pra sentar, né? Que eu vou ficar em pé mesmo. A terra de córrego, meu irmão, a terra de córrego. Mas eu tô... Tô... Crescendo, eu tô vendo que vocês estão me ajudando bastante A chegar onde eu quero chegar, entendeu? Quero chegar... Muito alto. Quero chegar a voar muito alto, velho. Na real. Quero voar alto. Quero... Chegar... Como... É em vocês, entendeu? Quero chegar mais perto, mais profundo de vocês. Tudo assim. Mas... Eu vou contar um pouquinho que aconteceu comigo essa semana. Semana passada, né? Muita gente quer saber o que aconteceu comigo. Nas minhas redes sociais eu divulguei uma foto que eu machuquei o braço. Não foi... Não foi porque eu quis, né? Não foi porque eu quis. Eu tava trabalhando. Eu trabalho em uma empresa chamada Barão Personalizados. Eu... Eu tava saindo da loja pra ir na padaria de frente. Na hora que eu atravessei a rua. Eu... Quando eu ia voltando. Eu tava atravessando no meio de duas vans. Elas estavam estacionadas. Na hora que eu ia atravessando. Quando eu ia olhando pro lado pra atravessar. Olhei pro lado direito. Quando eu olhei pro lado esquerdo. Veio a Raylux e bateu no meu braço. Que quebrou minha cravícula. E não foi a Raylux toda. Só foi o retrovisor dela. O impacto do freio. Na hora que o cara freou. Ela bateu aqui. Eu rodei. Bati na Raylux e voltei. Na hora que aconteceu isso. Eu não tava sentindo nenhuma dor. Não tava... O cara ajudou tudo. Mas eu não quis. Porque... Eu não tava sentindo nenhuma dor. Só uns arranhão. Que teve um arranhão aqui no braço. Ah. Não teve... Não teve muito... Que faz... Muitas dores. Né? Aí na hora que eu entrei dentro da loja. O meu patrão. Falou bem assim. Bora, bora velho. Tu tava machucado aí. Eu acho que tu quebrou alguma coisa. Aí começou a doer. Entendeu? Começou a doer, doer, doer. Aí quando eu botei a mão no braço. Na hora que eu botei a mão no braço. Começou a doer bastante. Aí eu entrei dentro do carro. Cheguei na UPA aqui. Quando eu cheguei na UPA. A UPA tirou o Raul X. Aí... Tiraram dois Raul X. Um não deram pra ver o que era. Quando tiraram o outro. Disseram que era a cavícula que tava quebrada. Aí... Me encaminharam num hospital. Daqui de Palmeira mesmo. Santa Rita. Na hora que me encaminharam. Tudo certinho. Eles tiraram outro Raul X lá. Pra confirmar se era a cavícula mesmo. Que tava quebrada. E... Disseram que era a cavícula quebrada. E... Eu podia passar por uma cirurgia. Aí... O... O doutor... Na terça-feira. Foi as piores... As piores noites. Foi as minhas, velho. Eu dormi em cadeira aqui em casa. Eu não tava podendo... Deitar. Não tava podendo... Andar direito. O que tava doendo demais. Com a cavícula quebrada. E... Aí... Na terça-feira. De manhã. Eu fui pro hospital. Fazer a cirurgia. Fui... Fazer a cirurgia de tarde. Na hora que fez a cirurgia. Eu tava no meio da cirurgia. Na hora que foram tentar me... Me acordar. Não conseguiram. Enfiaram uma mangueira de oxigênio. Na minha garganta. Enfiaram. É... É resenha, pessoal. É resenha. Enfiaram uma mangueira de oxigênio. Dentro da minha garganta. Pra me acordar. Pra... Eu me... Reanimar. E... Foi assim que eu... Passei esse meio perrengue aí. Aí... Agora... Dia 1 de fevereiro. Vai... Vai... Eu vou lá. Tirar os pontos. Tirar o ferro que botaram. Pra... Emendar... O osso. E... Foi assim que aconteceu o acidente. Entendeu? Mas... Muita gente queria saber. Muita gente queria que... Eu falasse. Fizesse um vídeo explicando como era. Fiz um vídeo explicando. E... Esse daí... As mensagens de carinho que vocês mandaram no Instagram. Muita gente mandou mensagem no Instagram. Muita gente mandou mensagem aqui no YouTube mesmo. Nos comentários dos vídeos. Obrigado mesmo. Obrigado que nós estamos chegando em marcas. Que eu nunca ia conseguir imaginar que eu ia chegar. E... Obrigado mesmo. Obrigado de coração mesmo. Até o próximo vídeo. E... Fique com Deus. É tanto que aí que eu até fiquei azogado. O acontecimento que aconteceu comigo, véi... Foi um acidente. O acontecimento que aconteceu... Que foi acontecido porque tinha que acontecer. Porque se não tivesse acontecido... Eu não estaria na situação... Que eu estou agora por causa do acontecido. O de gravação é foda, né véi? Boa, véi. Vai, vai. De novo. Próximo take. Ia. Atravessei a rua. Na primeira padaria que eu fui... Não tinha o que nós queria. Na hora que eu desci... Falando a padaria... Primeiro você já errou na onde? Primeiro você já errou. Eu fui na padaria. Você não foi na padaria. Você ia pra padaria. E outra... Eu entrei na padaria e não tinha o que eu queria. Você foi na padaria e comprou o que? Pão. Se na padaria não tinha pão... Que porra que tem? Porra, véi. Caralho. O que é? Eu ia pra padaria. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu ia pra padaria. É, eu não fui pra padaria. Eu ia pra padaria e eu... Continua. Continua o que? Eu vou começar tudo de novo. É, próximo take.